E ae galerinha do canal, beleza? Meu nome é Matheus, para que vocês vão fazer o seu rigor de adição do vídeo aqui na FUTOMONSTAY Tô muito feliz com vocês aqui galera, tô muito feliz, assistem esse vídeo, antes de assistir esse vídeo, quero que vocês deixem o like e se inscrevam no meu canal, tá galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Aplausos 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 Aplausos